Olá amigos, eu sou o Roger, eu sou a Rose, eu sou a Alice, hoje a gente está aqui em Piracutanga e viemos fazer essa pescaria, esse passeio em homenagem aos 100 inscritos e queremos agradecer a vocês por estarem conosco e participando e vamos aproveitar a cada momento aqui esse lugar maravilhoso, o rio está aqui próximo da gente, bem pertinho, daqui a pouco a gente vai fazer um churrasquinho vamos tentar pegar um peixe, se a água não tiver muito gelada, a Alice vai tomar um banho lá, vamos dar um mergulhinho e a gente convida vocês para estarem conosco, e você Rose, está feliz? Muito, já estou muito cansada, mas está bom Cansar se passa rápido, nessa natureza que ninguém cansa, e você Alice, louca para tomar um banho de rio? Estou louca para ir pescar logo, isso, vamos ver se a gente pega um peixinho, e se não der o peixe, a gente assa uma carne para vocês darem uma olhada, está bom amigos? Daqui a pouco a gente volta com mais chegada aqui no rio, coisa linda galera, espero que vocês gostem dessa nossa aventura primeira aventura no canal, a gente está muito agradecido, e essa aqui é em comemoração aos 100 inscritos a gente está muito feliz, muito obrigado para quem está ajudando o nosso canal a crescer e vem com a gente, daqui a pouco a gente mostra o acampamento, a barraca, e a tarde a pescaria Alice, o que aconteceu aí? Não ri dela, Rose a gente está falando, cuidado, olha a arte eu avisei da vídeo cacetada, olha o barro agora, mostra a mão Ei Dona Alice Olha que lindo gente, uma riqueza a água caindo daquela grota que a gente mostrou ali em cima purinha alimentando o rio aqui da hora natureza é maravilhosa aí Alice, cuidado para não escorregar Vou arrumar uma correntinha para a Dona Alice Arqueira vamos fazer uma limpeza geral e a Alice ainda quer tomar banho de rio, hein gente vamos ver se vai dar coragem São João, como que é? Bom Jesus A gente ia ficar em um outro quiosque ali embaixo onde a gente fez o vídeo agora a gente resolveu ficar nesse aqui, ó redondinho, muito legal gente que tem um banheiro aqui também, né olha, bem gostoso o lugar olha, churrasqueira uma sombra hoje vai ter churrasco legal olha só gente, que top mesinha redonda banheirinho nossa até muito luxo para quem gosta de acampar, né fica na barraca e no mato tá maravilhoso agora eu vou mostrar aqui para vocês olha, o carro fica aqui do ladinho aqui é nossa barraquinha nosso camping e aqui já é o rio é só descer rio aqui da Uana aqui é Piraputanga na verdade eu acho que já é até camisão aqui depois eu vou agora eu vou parar aqui ali é o rio, amigos depois a gente vai mostrar agora a gente vai armar a barraca umas coisas ali para o camping e vamos pescar um pouco a tarde ver se a gente pega alguma coisinha pescadoras em ação a Alice acabou de perder uma corrida a gente não sabe ainda o que que era agora a minha aqui está querendo vamos ver se vai dar certo aqui é do profissional pode até não sair peixe mas o que é lindo é lindo vai pegar um Alice vou parecido aqui tá bom peraí tem um aqui que peixe ali deu uma mordidona e fugiu pegou Alice pegou Alice ó da Rose já já vai eu dou tereré para vocês enjoou de pescar? sim dá uma então aqui agora aceito? aceito tererézinho bem verde no intervalo aqui dos peixes e arroz nada ainda aí ele serve mais um peraí agora essa cara está para eles aceita? olha aí amigos aceita um tereré? ffff 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 agora vai ser peixe hein milho escudo dando grande já voltamos é amigos o rio o mar não está para peixe nem o rio e aí Rose não vai tirar o peixe não? daqui a pouco hum minha varinha está aqui estagnada aqui mais parada que água de poço mas a esperança é a última que morre amigos ainda temos o plano B aqui é o plano A o sol se pôs fim de tarde e não deu peixe e não deu peixe dessa vez eles venceram até que não venceram porque a gente ia soltar né talvez a gente fosse fazer um frito mas não deu isso aí né Rose fica pra próxima isso aí agora eu e a Alice vamos lá preparar um churrasco pra gente salma carne e arroz e uma mandioca e algumas coisinhas mais a gente vai mostrar pra vocês amigos um grande abraço até mais é galera a gente estava se despedindo e a Alice pegou um peixe aqui cuidado que tem ferrão traz aqui olha já o Alice essa aqui eu estou oferecendo pra minha avó olha ah está de aniversário hoje para o aniversário dela que é hoje olha o tamanho do peixe da Alice olha só olha é do tamanho dela quase agora vamos retirar ele daqui e soltar aí gente agora a gente vai soltar a Alice não vai soltar junto aí pegou bonitinho eu vou soltar porque ele tem ferrão né larga ali vai peixe pode ir não vai me espinha e foi pra vida parabéns Alice toca aqui legal muito bom é amigo salvou a pescaria com o jaú da Alice é isso aí amigos a gente está aqui finalizando mais um vídeo para vocês agradecer a todos e que Deus abençoe muito cada um de vocês e que venham mais amigos para fazer parte aí da nossa aventura que está sendo muito divertido muito gostoso um beijo um abraço no coração